A programação das comemorações dos 113 anos de emancipação de Itumbiara, no dia 12 de outubro, iniciou com uma missa em ação de graças na Catedral Santa Rita de Cássia. Foi celebrado o aniversário do município e o dia dedicado à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e ainda uma citação às crianças na data também dedicada a elas. A missa foi celebrada pelo Bispo da Diocese de Itumbiara, Dom Fernando Brochini, e concelebrada pelos Padres José Luiz e Eric, e pelo Diácono Roberto. O Prefeito John Araújo participou da celebração, junto com familiares, vereadores, secretários e servidores municipais. E também com convidados de diversos segmentos da sociedade e participantes do movimento católico de Itumbiara. Momentos de reflexão, oração, confraternização e música. Música 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 Música